Borracha, rodas e pneus. Desde 1993 a mesma paixão por automóveis. No Borracha você encontra as principais marcas do mercado, venda e reforma de rodas esportivas e completo centro automotivo, com serviços de rodas, pneus, suspensões e escapamentos. Seu carro merece toda a qualidade do Borracha. Conheça mais em borracharodas.com.br ou visite a loja na Afonso Lergueiro 2203.